Pessoal, olha só o que acabou de chegar no nosso estoque aqui, tá sendo montada pra ativação e entrega do cliente, hein? Pra vocês que não sabem, essa é a CG 160 Fan. Fala galera, como que vocês estão? Espero que todos por aqui estejam bem, que todo mundo esteja correndo atrás de seus objetivos, acredito com deles também. Essa aí da ronda de moto, zero que não amplo, hein? E essa daqui já vai ser entregue pra o cliente contemplado através do consórcio. E olha só, muita gente perguntada aí pra ele, você tá fazendo muitos vídeos relacionados ao mesmo tema. Mas o que eu vou fazer, mano, se vocês me pedem pra poder fazer isso? Por isso eu digo pra vocês, deixe o seu comentário abaixo, referente a qual vídeo que vocês querem assistir, que o seu comentário pode ser tema do próximo vídeo. E nesse vídeo me pediram pra poder fazer a atualização sobre a CG 160 Fan, ensinando como fazer pra tá tirando a fonte 160 através do consórcio. Então esse vai ser o tema do vídeo de hoje, mas antes eu quero me apresentar pra você que ainda não me conhece. Pessoal, pra quem não me conhece, meu nome é Daniel, trabalho aqui na concessionária Motoconquista, aqui eu atuo na área digital, com atendimento 100% online, atendendo todo o território nacional. Então você que tá assistindo esse vídeo, consegue sim fazer o seu consórcio comigo, e a moto você vai retirar na concessionária Honda da sua cidade, após a sua contemplação. Lembrando, qualquer moto dessas aqui, ó, está disponível através do consórcio, que tem mais de 30 e poucos modelos aí referentes a motos. Então qualquer moto Honda está disponível pra você fazer. Tem interesse na Start, na Fan, na Titan, na X&S 190, na Broise, na Pop, qualquer moto Honda eu consigo te ajudar. Depende, eu tô aqui do Rio de Janeiro, tô aqui de São Paulo, tô de Recife, tô da Manaus, Amazônia, Caruaru, Pernambuco, qualquer lugar do Brasil, meu parceiro. Após a sua contemplação, a moto você retira na concessionária Honda dessa cidade. A vontade de você fazer o seu consórcio comigo é porque só eu vou conseguir pra você uma cota de reposição dentro de um plano em andamento. Eu vou explicar pra vocês tudo isso sobre o vídeo de hoje, tá? Então já se inscreva, ativa o sininho e a notificação pra vocês não perderem nenhum vídeo. Sem mais enrolação, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês os detalhes da Fan 160 e ensinar como você vai estar fazendo pra estar tirando a sua próxima moto zero quilômetro através do consórcio. Vambora? Pra quem não conhece, essa daqui é uma CG 160 Fan. Essa moto, ela já vem com o tipo de motor OHC. É uma moto monocilíndrico de quatro tempos com o sistema de arrefecimento dela AA. Ah, é uma moto 162,7 cilindrada, meu parceiro. Então essa moto vai te proporcionar muito torque, conforto e excelência em trânsito. Eu vou falando de uma moto que vai te proporcionar praticidade no trânsito, meu parceiro. Isso mesmo. Uma moto que não vai ter desconforto pra você, tá? Ela é confortável tanto aqui pra pilotagem, certo? Pra o piloto, quanto pra o garupa. Posso falar com propriedade sobre dois assuntos. O primeiro é sobre o consórcio. Minha primeira moto eu tirei através do consórcio. E a minha primeira moto foi uma Fan 160 que eu durei com ela cinco anos. Já atualizei, hoje eu tenho uma twister. Vou explicar pra vocês também, inclusive já falei sobre financiamento, mas o ponto é sobre o consórcio. Fica aí que nós. E é só ir com o valor final mais aproximado pela vista. Tem planos que tem que pegar a sua moto já com emplacamento. É uma compra direto com a fábrica, então você consegue fazer o seu consórcio comigo. E a moto você retira na concessionária, a ronda da sua cidade, após a sua contemplação, certo? Pessoal, vamos lá. Como você vai estar fazendo pra estar tirando uma moto através do consórcio? Dentro do consórcio existe três formas pra você tirar a sua moto. Sorteio, lance fixo e lance livre. Pelo sorteio você pode apenas pagar nas suas parcelas mensais e aguarda a sua moto sair. Todo mês, dia 19, tem as assembleias. Assembleia é um termo usado pra uma data específica do mês, onde acontece os sorteios. Então todo mês, dia 19, acontece as assembleias. Se você manter os seus pagamentos em dias, não atrasa as parcelas, sempre paga, inclusive antecipado, você já tem chance de contemplar nos primeiros meses. É assim que funciona pelo sorteio de cota. Segunda forma pra tirar uma moto através do consórcio depende qual é? Lance fixo. Isso mesmo, pessoal, olha só. Lance só é pago após a contemplação. Então a regra é a seguinte, você entra no consórcio apenas com o valor da sua primeira parcela e ativa o seu plano. O lance é ofertado no sistema de forma virtual. Você sendo contemplado, você vai ter sete dias pra poder pagar o lance que te contemplou, certo? Então o lance só paga depois que contempla, essa é a regra. Não existe pagar lance sem antes ser contemplado. Então se você tem quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil, dez mil, pode ter o valor que for, mano. Só paga o lance depois que contempla, certo? Então a princípio, entra no consórcio apenas com o valor da sua parcela e ativa o seu plano só pra reforçar. O lance é ofertado no sistema de forma virtual. Você sendo contemplado, vai ter aí sete dias pra pagar o lance que te contemplou. O lance serve pra diminuir na quantidade de meses ou no valor das suas parcelas. Pagou o lance, você retira a sua moto e continua pagando as suas parcelas até quitar o seu plano. Essa é a segunda forma, se chama lance fixo. Agora a forma mais rápida também pra algumas pessoas que já tem um capital melhor pra investir, se chama lance livre. Vou explicar pra vocês como que funciona o lance livre. O lance livre funciona como que se fosse um leilão. Porém, no leilão, se tiver leiluando uma moto, quem dá um lance maior, tira, certo? Só que no consórcio são até 26 contemplações mensais, incluindo sorteio, lance fixo e lance livre. Então, você ofertando o lance entre 6 a 8 mil é parte, já está na margem do lance livre, certo? Então, como que funciona pelo lance livre? Você entra no consórcio apenas com o valor dessa primeira parcela, ativa o seu plano. O lance é ofertado no sistema de forma virtual. Você sendo contemplado, vai ter sete dias pra poder pagar o lance livre que te contemplou. Após pagar o lance, ele serve pra diminuir na quantidade de meses ou no valor dessas parcelas. Em seguida, você retira a sua moto e continua pagando as suas parcelas até quitar o seu plano. Agora entra a grande cereja do bolo. O ideal do consórcio. Qual é o segredo pra contemplar, pra tirar a nova CGE 160 Fan através do consórcio? É o que eu vou explicar pra vocês aqui agora, nesse vídeo. Pessoal, o consórcio existe duas formas de você fazer. Tem como você fazer o consórcio entrando em um plano novo, certo? O plano novo não tem histórico de contemplação, é um plano que vai ser formado ainda. Tem a tendência a ter lances altos, porque vai ser as primeiras assembleias. Então, entenda. Se você entra em um plano novo, que normalmente é aquela tabela que aparece no site Honda, ou que alguns consultores mandam pra seus clientes, uma tabela de preço, ali é tudo plano novo, pessoal. Plano novo você entra, o plano demora em média 10 a 15 dias pra ser formado. Aí depois que o plano é formado, que começam a acontecer as primeiras assembleias, certo? Então, o plano novo tem um pouquinho mais de demora pra contemplar, mas com tempo eu também não tô dizendo que não vai contemplar. Se você tá em um plano novo, o seu consultor, ele tem um motivo real, e com certeza, óbvio, pra te colocar em um plano novo, ele vai saber porque te colocou em um plano novo, certo? Mas eu indico e eu coloco meus clientes em conta de reposição, em dentro de um plano em andamento. Vou explicar pra vocês o que é isso. Pessoal, imagina que você vai no banco, certo? Pra resolver algo. Chega lá, a fila tá enorme, mas a fila tá andando e o pessoal tá sendo atendido. O que significa isso? Significa que é um plano em andamento, dentro da realidade do consórcio. Agora imagina que nessa mesma fila desse banco, tem um amigo seu, ou uma amiga, tá lá na frente e presta a ser atendido. Aí esse amigo decide sair da fila e dar o lugar dele pra você. Isso se chama o quê? Se chama cota de reposição. Você entrou no lugar de alguém que desistiu. Então, pra contemplar rápido no consórcio, e esse é o grande segredo, você precisa pegar uma cota de reposição dentro de um plano em andamento. Cota de reposição é a vaga de alguém que desistiu. Plano em andamento é um plano que já tem histórico de contemplação, que já contempla todos os meses. Inclusive, tem a tendência a ter as médias de lance mais baixas e a gente consegue verificar isso, certo? Então, se você gostou do vídeo de hoje, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar meu WhatsApp aparecendo aqui na tela. Está na descrição do vídeo também, está nos comentários fixados. Se você vai entrar em contato comigo, vai falar, DPN, eu quero uma fã de 160 dentro de um plano em andamento. Quero pegar uma cota de reposição dentro de um plano em andamento e vou ajudar você a realizar o seu sonho de tirar a sua moto Honda a zero quilômetro, certo? Não perca seu tempo. Aproveita que 2024 ainda dá tempo de você realizar o seu sonho. E a grande pergunta fica a seguinte. O ano que você vai realizar o seu sonho vai ser em 2024 ou vai ser em 2025? Comece hoje, faça agora. Sonhar é bom, mas somente a atitude transforma. Pessoal, vamos pra cima. Estamos juntos, obrigado por ter assistido até aqui. Se inscreva para mais vídeos. Lembrando, saem vídeos aqui todos os dias referente a ensinando vocês a tirar uma moto zero quilômetro, seja através do consórcio, do financiamento, cartão de crédito, à vista. E você pode ser o próximo. Lembrando a vocês que 70% dos clientes que dão o primeiro passo, que já estão de moto hoje, vieram através desse canal no YouTube que você está assistindo. Então, você pode ser o próximo. É só falar comigo que eu vou ajudar você a resolver o seu problema. Pessoal, estamos juntos. Até o próximo vídeo. É nóis, falo, valeu e fui!